Lula acaba de declarar que quando uma gravidez é forçada, o que sai da mulher, né, é o neném, no caso, é um monstro. Então vamos conversar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like aí nesse vídeo, assim você ajuda bastante. Então vamos lá, né, vou compartilhar aqui com você o videozinho que tem o Lula falando, tá um pouco baixo, mas dá pra gente ouvir, vou dar o play. Uma sociedade, nós temos que respeitar as mulheres, sabe, elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer, sabe, por que que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estupou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então essa discussão é um pouco mais madura, não é banal como se faz hoje, sabe, e o cidadão disse que fez o projeto pra testar o Lula, sabe, eu não preciso de teste, eu preciso de teste é ele. Eu quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como é que ele ia se comportar. Eu quero saber como é que ele ia se comportar. Então eu quero muita maturidade nessa discussão, Cássio, porque não é um tema simples. Eu disse textualmente o seguinte, eu sou pai de cinco filhos. Bom, ele fala aqui mais algumas coisas, né, então pra você ver o tipo de coisa que acontece. Até comentei hoje mais cedo no Insta que a impressão que eu tenho é que, assim, você via, por exemplo, o Bolsonaro, ele falava um monte de porcaria às vezes pros repórteres, né, xingava, brigava com os outros, mas ele fazia tudo isso conscientemente, propositalmente. A impressão que eu tenho do Lula é que ele não pensa antes de falar, sabe, ele toma uma dose e sai falando, né, porque, assim, se você considerar, ah não, a fala dele tá correta, vamos considerar que a fala dele tá certa, né, então, assim, a partir do momento que o pai de alguém, ou, no caso, o pessoal fala, ah, mas daí não é nem pai, tudo bem, ele é o progenitor, o genitor, né, da criança, foi, e ele tem uma índole perversa, né, porque ele forçou isso e tudo mais, ok. Ninguém aqui tá defendendo isso, tá, que isso aconteça, mas o que eu falo é no sentido de quê? Então, porque o pai é mal, o filho vai nascer mal também, daqui a pouco vamos falar assim, ah, porque o Lula é corrupto, bandido e cachaceiro, porque o pai dele era corrupto, bandido e cachaceiro, é assim, né, então a gente sabe que não é assim que funciona. O que interfere mais é sempre a criação, né, então, não adianta investir mais em educação, não adianta mais criar um filho com amor e carinho, porque não importa o que você faça, se o pai é ruim, ele vai ser perverso, né, ainda que alguém queira justificar, criar uma justificação genética, como acontecia lá na época da Alemanha, que a gente tinha o Hitler e tudo mais, né, ainda que você considere que isso daí tem a ver com a genética, né, e a genética da mãe não influencia em nada, né, então é um monte de absurdo e o Lula já tá fazendo isso faz muito tempo, ele tá soltando cagada atrás de cagada, tá realmente impressionante, né, igual aquela vez que ele falou da moça preta, nesse caso foi nesse evento aqui, tá, aí o pessoal ainda amenizou, né, uma afrodescendente assim gosta de um batuque, né, sim, é uma fala ligeiramente preconceituosa, essa que ele falou, só que esse não é o pior, né, se a gente fosse pegar a fala mesmo dele aqui, realmente seria um negócio horrível, ele falou que uma moça assim gosta de um batuque, beleza, que goste, que não goste, mas a questão que ele ainda pega e fala assim, ué, se ela não veio aqui pra batucar, se é cantora, não, não vai ter música, então se ela não veio aqui pra cantar, não veio aqui pra batucar, com certeza deve ser namorada de alguém, como se não fosse possível uma mulher preta subir em um palco porque vai dar um discurso ou porque vai falar sobre algo relacionado à intelectualidade, né, não, ela tem que ser namorada de alguém, tem que ser cantora ou fazer batuque, fora isso, daí o pessoal, é claro, né, o pessoal do Passapano vai fazer um esforço danado pra levar pro lado da brincadeira, era só uma brincadeirinha, né, daí se fosse com o Bolsonaro também, né, aí não, aí não é brincadeira, é só quando é o Lula, eu nem ia pôr esse trecho aqui também no vídeo, mas olha só, o Lula chega pra mulher, eu acho que não foi essa mulher especificamente, tá, mas ele chegou pra uma mulher que tem cinco filhos e falou assim pra ela, ô minha filha, tá na hora de você já fechar essa porteira, hein, né, falando que a mulher tem que parar de ter filho, e claro, se uma mulher tem cinco filhos e não tem condições de criá-los, né, seria uma boa mesmo não ter mais filhos, nesse sentido eu até concordo com o Lula, mas eu não penso que seria algo cabível, né, pra um presidente pegar e falar um negócio desses, mas a gente volta àquele mérito, né, Ah, quando é o Bolsonaro, ah, aí não pode, né, aí a mídia cai em cima, agora como é o Lula, ah, é só uma brincadeirinha, é claro, e olha só o que a brincadeirinha do Lula faz com o Brasil, isso daqui tem prejuízos tremendos, olha a brincadeirinha dele aqui, dólar abre em alta depois de críticas de Lula ao Banco Central, né, e por que que o Lula critica tanto o Banco Central? Porque foi dada uma certa autonomia para o Banco Central pelo Paulo Guedes, né, que na verdade é sancionado pelo Bolsonaro, então, o Lula morre de raiva, por quê? Ele não consegue, ele não consegue colocar os dedos no Banco Central e movimentar como ele quer, não pode pôr o presidente que ele quiser, a hora que ele quiser, pra poder mexer na taxa de juros a hora que ele quiser, né, Inclusive o Banco Central recebeu até premiação pelo esforço e dedicação que essa entidade tem tido aqui no Brasil, apesar do Lula tentando quebrar o Brasil, né, talvez ele esteja querendo fazer aí uma vingança, né, ah, prenderam ele, fizeram tudo isso com ele, porque ele estava envolvido em corrupção, agora ele quer se vingar e quer ferrar o Brasil, né, só pode, Mas no fim das contas, a gente vê que isso daí tá acontecendo e o Lula, eu não sei, eu acho que ele toma uma dose de cachaça, não se prepara pra nada e sai falando um monte de porcaria, não é possível, porque o cara, ele acabou de derrubar o real, né, ele conseguiu derrubar o real com uma fala, isso é uma competência tremenda, né, isso daí, o que eu digo, é uma regra de ouro pra quem trabalha com gestão, seja gestão pública ou gestão privada, quando você tem funcionário, você tem colaboradores, pessoas que te apoiam, você é responsável por uma equipe, a regra, isso é básico, tá, o que eu tô falando aqui não deveria nem precisar falar pro cara que é um presidente, o básico é, você chama atenção no privado, no particular, através de uma reunião, até porque o Banco Central, embora tenha certa independência, ainda assim é uma instituição governamental, então o que você faz, você vai lá, chama o Campos Neto, chama a equipe, conversa em particular, conversa em privado pra resolver os seus problemas internamente e publicamente você só elogia, é assim que funciona, imagina, eu tenho 10 funcionários, vou começar a lavar roupa suja na frente de todo mundo, é assim, tem um problema, eu vou lá e vou expor esse problema na frente de todo mundo, não faz o menor sentido, claro que aqui nesse caso ele tentou fazer uma pressãozinha política, mas quebrou a cara e quebrou bonito, né, o dólar começou a subir depois da fala dele, então a gente vê que o Lula, ele está, ou ele está com muito ódio e está fazendo tudo isso de forma proposital, ele quer mesmo ferrar o Brasil, quer mesmo ferrar com a economia, ou no mínimo a idade dele já chegou a um ponto, tudo bem que tem gente mais velha que está mais lúcida, ou ele já chegou a um ponto que está mais ou menos igual o Biden, começa a viajar, falar coisas que não sabe bem o que está falando, só como ele fala com firmeza, o pessoal acha que ele está psicologicamente bem, mas na verdade não está, porque não há outra alternativa para isso daqui, né, o Lula não dá para você falar que ele é burro, ele é esperto pra caramba, ele já se tornou presidente três vezes seguidas, né, ele sabe até certo ponto movimentar as coisas relacionadas à corrupção e tudo mais, né, tanto é que ele foi preso, ah, mas o processo dele foi anulado, ué, peraí, não é porque anularam o processo que anularam o crime, vamos com muita calma, então, no fim das contas, sim, ele tem uma mente criminosa fantástica, né, eu não vou falar que ele é burro, mas eu estou começando a duvidar da sanidade dele, porque derrubar o real assim, só por conta de um capricho, de um orgulho que está chateadinho com uma herança que o Bolsonaro deixou, que é um pouco de independência para o Banco Central, é um absurdo isso daqui, não faz o menor sentido, por isso que tem muita gente que fala assim, ah, não, o Lula vai passar até o fim do mandato, gente, como que vai passar até o fim do mandato com isso daqui? como que vai segurar um impeachment, né, dependendo do tamanho da cagada que ele fizer, ou que pegarem, porque assim, já estão pegando corrupção, já foi o ministro da comunicação, já foi o secretário lá da agricultura, né, então, se olha para isso e fala, pô, próxima cagada, o pessoal vai pegar mais firme nesse negócio de impeachment, porque eu não estou vendo futuro para esse governo, não, e o pior, né, o futuro do Brasil é que está sendo prejudicado, mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, e para fugir da manipulação da grande mídia, siga aí o nosso canal, até mais.